O Tribunal Federal teve a oportunidade de deflagrar hoje, na manhã, nesta quinta-feira, a operação Cardeal, que é um desdobramento da operação anterior, coordenada pela Delegacia de Repressão e Torpecentes, aqui do estado de Rondônia. E, nesta operação, nós tivemos o cumprimento de mandados de prisão, corrupção coercitiva, busca e apreensão, sequestro de bens e inúmeras outras medidas judiciais decretadas pela vaga de direitos tóxicos dessa cidade, em cinco estados, além do estado de Rondônia. Agora, eu delegado, uma operação sobre narcotráfico, crime organizado, partindo do estado de Rondônia. Isso. Essa operação, como eu havia dito, é um desmembramento da operação anterior, que o núcleo já da operação anterior já era assediado em Porto Velho. E, da mesma forma, agora, após identificarmos quem era a pessoa responsável pelo transporte aéreo da droga do estado de Rondônia para outros pontos do território nacional, nós instauramos um inquérito para apurar exatamente essa rota de transporte de Rondônia para o Maranhão e do Maranhão em direção ao Ceará. Havia a prisão de um piloto que seria com essa chave de todo esse esquema. Isso. O piloto já foi identificado logo no início das investigações e todos os trabalhos foram direcionados para identificar essa rota em um modo organizativo de toda a sua associação. E também a prisão de um vereador daqui do estado de Rondônia. Isso. Dentre os mandatos de prisão preventiva e expedidos, há a prisão de um vereador que estava envolvido com o tráfico de drogas. Pronto. 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 Obrigado.